E agora a gente fala sobre mais um capítulo do conflito no Oriente Médio. Israel atacou neste sábado uma base militar no Iraque, de um grupo mantido pelo governo do Irã. O bombardeio atingiu a instalação das forças de mobilização popular. Três pessoas ficaram feridas. A explosão aconteceu um dia depois de Israel atingir outra base militar no centro do Irã. No fim de semana passado, os israelenses foram atacados com mais de 300 mísseis e drones. O domo de ferro, o sistema de segurança, conseguiu interceptar quase todos os artefatos.